Fala galera, meu nome é Roberto, você está no Time Shock, e hoje a gente vai falar sobre o teorema de Norton, que é um teorema dual ao de Thevena. Enquanto que no de Thevena nós trabalhávamos com uma fonte de tensão equivalente e uma resistência em série, no de Norton a gente vai ter um elemento dual, que é a fonte decorrente, em paralelo com uma resistência equivalente. Só que antes da gente continuar, puxa a vinheta! O teorema de Norton é o teorema dual ao de Thevena. Isso significa o que? Que eu vou ter também um circuito aqui, qualquer, linear, não linear, não importa. O que vai importar é que eu vou ter aqui um ponto no meu circuito de análise, que é um terminal aqui, normalmente a gente se refere a uma tensão terminal para falar desse elemento que eu removi ele, mas o importante é que eu tenho esse ponto de análise no meu circuito, entre dois nós. Pode ser vários elementos, como eu expliquei na aula de Thevena para vocês. O importante é você analisar essa parte. E você vai fazer a redução desse circuito de forma a gerar um equivalente mais simples, para que qualquer bipolo que eu insira aqui no meio, no meio dos meus terminais de análise, eu possa facilitar os meus cálculos. No caso do teorema de Norton, a gente substitui todo aquele circuito por uma fonte de corrente, em paralelo com uma resistência equivalente. Essa fonte de corrente aqui, ela é chamada de corrente de Norton, ou corrente de curto-circuito. Por sua vez, essa resistência equivalente, ela também é chamada de resistência de Norton, mas o nome mais correto para ela é resistência equivalente. Na próxima aula eu vou explicar o porquê. Bem, perceba que essa daqui é chamada nossa de corrente de curto-circuito, porque praticamente, se eu curto-circuitar os terminais A e B, o que vai acontecer? Eu vou ter essa corrente máxima aqui da minha fonte, que representaria a minha fonte ou os meus elementos ativos no meu circuito, a energia que ela pode transferir. Ou seja, a máxima corrente que eu consigo extrair desse meu elemento, caso curto-circuitasse os terminais dele, ou seja, minha resistência fosse nula. Então, olha que interessante. Enquanto que no de Thevena eu poderia calcular a tensão aqui do meu terminal, caso ele estivesse aberto, ou seja, uma tensão ali perfeita, caso não houvesse circulação de corrente, por sua vez, pelo teorema de Norton, eu consigo calcular a máxima corrente que passa por aquele terminal, caso minha resistência seja nula. Então, olha que legal. Um teorema complementa o outro. Pois bem, para a gente fazer o teorema de Norton, o algoritmo dele é muito similar ao de Thevena. Primeiro, você vai escolher o ponto do circuito que você quer analisar. Você vai sacar o elemento no ponto que nem a gente fez na aula passada. Depois, você vai curto-circuitar o ponto e achar a corrente de Norton, IN. Lembra que no de Thevena você calculava a tensão ali naquele ponto. Nesse caso, para o terminal aberto. Nesse caso, a gente vai pegar e curto-circuitar aqueles pontos do circuito. Ou seja, esse ponto aqui que a gente está analisando, a gente vai curto-circuitar ele. E a partir disso, vai calcular essa corrente que passa por ele. Uma vez que você calculou essa corrente que passa ali por ele, você tem a sua corrente de Norton. Faz sentido, poxa, porque é justamente essa corrente aqui quando eu curto-circuito, os terminais AB. Depois, você vai voltar para aquele seu sistema inicial, aquele seu circuito inicial, com o elemento sacado, tá? Não se esqueça disso. E você vai calcular a resistência equivalente a partir daqueles terminais. Ou seja, é a mesma metodologia para calcular a resistência equivalente do teorema de Thevena. A única coisa que muda de um teorema para outro é esse terceiro passo aqui. Na hora que você for calcular a corrente de curto para o teorema de Norton, enquanto que no teorema de Thevena você calcula a tensão em aberto naqueles terminais. Então, você não curta o circuito, tá bom? Para o cálculo da resistência equivalente, é a mesma coisa, o mesmo procedimento. Terminais em aberto, você enxerga a resistência equivalente no circuito a partir deles. Bem, chega de enrolação, vamos fazer um exercício. Para provar para vocês que também dá para resolver o circuito por teorema de Norton, a gente vai fazer o equivalente dele para esse mesmo circuito, que é o da aula anterior. Então, olha que legal. A gente vai aplicar a técnica aqui, a computacional avançada de sacar o elemento. Depois, a gente vai ter que calcular o quê? A corrente de Norton. Então, como é que você calcula a corrente de Norton? Opa, meus terminais de análise são esses daqui, esses dois pontos. Então, basta eu pegar e curto-circuitar eles. A partir disso, eu tenho que calcular essa corrente que flui por aqui. Qual é o sentido da corrente? Você define. A única questão é que, como nesse exercício o polo positivo está aqui indicado, então, eu vou seguir a convenção de elemento passivo. Mas, se você calcular aqui, você vai saber qual é o sentido da corrente. Se eu estiver apontando a corrente para baixo e, no final, a minha corrente equivalente de Norton der negativo, eu sei que, na verdade, a fonte aponta para cima, tá? É só essa convenção. Pois bem, então, eu vou supor que ela está apontando para baixo. Olha só. Você tem que fazer o cálculo a partir de algum dos métodos. Corrente fictícia de malha, tensão nodal. Nesse caso, o que eu vou fazer? Eu vou fazer por correntes fictícias de malha, tá? Eu acho, para mim, Roberto, que é mais fácil analisar o circuito assim. Então, a gente tem quantas malhas? A gente tem uma, a gente tem duas, a gente tem três malhas. Então, bora equacionar cada uma delas, considerando as correntes fictícias no sentido horário. Então, eu vou ter a corrente fictícia I1, eu vou ter a corrente fictícia I2, e eu vou ter, por sua vez, a corrente fictícia I3, tá bom? Equacionando a primeira malha, eu vou ter o quê? Eu vejo já que minha I1, de cara, ela é o quê? Ela é a própria fonte de corrente aqui, menos a I2. Olha só que interessante. I1 vindo de um sentido e I2 vindo do outro. Isso daqui é igual a 3 amperes. Então, eu faço aqui I1 menos I2 igual a 3 amperes. Se você não lembra de análise de malha, peço fortemente que você volte algumas aulas nesse módulo para você assistir. É um pouquinho mais longo, tem bastante explicação, detalhe, mas vale a pena, tá? Depois, perceba, como eu tenho essa fonte aqui compartilhando essa malha, eu não consigo tirar uma equação dela direto. Mas eu tenho uma malha mais externa aqui, formada por resistor e resistor, em que eu posso utilizar a lei de Kirchhoff das tensões para fazer o equacionamento da malha. Então, eu tenho o quê? Que a tensão nesse resistor, mais a tensão nesse outro resistor aqui, vai me dar zero. Como é que eu faço para calcular? Lembrando, lei de Ohm, tensão é igual a resistência vezes a corrente. Então, eu vou ter que a minha tensão sobre esse elemento aqui de 2 Ohms vai ser 2, que é a resistência, vezes a corrente resultante nele, que é I2. Mais quem? Mais a tensão sobre esse resistor de 4 Ohms, que vai ser 4 resistência vezes a corrente resultante, que é apenas I1. E isso tudo é igual a zero. Dessa forma, eu obtive a minha segunda equação. Agora, a gente precisa fazer a mesma coisa para a terceira malha, para que a gente possa achar a minha I3, relacionar ela no circuito. Eu consigo uma malha aqui, bonitinha, fechada. Então, eu vou ter a tensão aqui sobre a resistência de 3 Ohms, que ela vai ser o quê? Ela vai ser 3 da própria resistência, vezes a corrente resultante, que é a própria I3. Mais a tensão sobre essa fonte, partindo do princípio que eu estou começando daqui. Então, somou com essa tensão, mais 12 volts, e isso tudo é igual a zero. Então, eu obtive a minha terceira equação aqui. Com a técnica avançada da calculadora, eu vou calcular essas correntes. Um forte indicativo que a gente fez o cálculo correto é porque essas respostas estão bonitinhas. Olha só, o meu I1 vale 1 A, o meu I2 vale menos 2 A, e o meu I3 vale menos 4 A. Beleza. Então, vamos calcular agora essa corrente que está passando por aqui. Essa minha corrente de Norton. Ela vai ser, pelo sentido aqui da seta, vai ser o quê? I2 menos I3, que está vindo contrário. Então, minha corrente IN, ela vai ser I2 menos I3. Quanto que vale I2? I2 vale menos 2. Quanto que vale 3? Vale menos, menos 4. Isso daqui vai, então, ser 4 menos 2, que vai ser 2 amperes. Então, eu sei que a minha fonte de corrente, que é a minha corrente de Norton, ela vale 2 amperes. Então, eu vou anotar essa informação aqui no canto. IN é igual a 2 amperes. Em seguida, eu volto a abrir aqui o meu circuito novamente, porque a gente vai calcular a resistência equivalente vista desse ponto aqui. Então, eu tenho esses meus terminais aqui, A e B. E aí, eu preciso calcular a resistência equivalente nesses pontos. Como é que você faz? Mesmo procedimento da aula de Thevena. Fonte de corrente, como é que você elimina ela? Você abre o circuito dela. Então, você vai pegar e vai abrir aqui a fonte de corrente. A fonte de tensão, por sua vez, você curto-circuita ela. Então, a gente pega e faz aqui um curto-circuito. Legal. Partindo aqui da agora, a gente tem que calcular essa resistência equivalente. Só que vocês lembram dessa resistência equivalente da aula passada? Quanto que ela valia? Ela valia 2 ohms. Vocês lembram? Você pegava, fazia o série aqui, 4 com 2 dá 6, e fazia o paralelo com esses 3. Ia dar uma resistência equivalente de, vista desses terminais A e B, de 2 ohms. Então, a gente já sabe a nossa resistência equivalente de 2 ohms. Pois bem. Nesse caso, agora, basta eu fazer o equivalente. Então, todo aquele meu circuito, ele vai ser equivalente a uma fonte de corrente de 2 ohms. Lembra que eu tinha apontado a fonte para baixo? Então, esse é o meu sentido da fonte. E quanto que ela vale? 2 ohms. E quanto que vai valer a minha resistência equivalente? A minha resistência equivalente vai valer de 2 ohms. Por sua vez, eu vou ter aqui fora, ó, os meus terminais A e B. Pronto. Uma vez efetuado esse cálculo, basta eu pegar essa minha resistência aqui de análise, colocar ela aqui no circuito, colocar ela no circuito, e agora eu faço o cálculo da minha tensão terminal aqui, V0. Pois bem, você vai fazer esse cálculo aqui por divisor de corrente. Como é que era a fórmula do divisor de corrente? Você tem que a sua corrente no seu ponto específico que você quer, ou seja, eu quero essa corrente aqui, ó, que passa por aqui. Ela vai ser igual à resistência do outro elemento, então vai ser resistência do outro elemento, sobre a soma das resistências do elemento de análise mais do outro, multiplicado pela tensão injetada total, que é 2 amperes. Então, fazendo esse cálculo aqui, você vai obter 0,4 amperes, que está sendo injetado aonde aqui? Nesse meu resistor. E aí você quer saber essa tensão V0. Como é que você faz? V0, então, vai ser a resistência multiplicada pela corrente, que vai dar, então, os 3,2 volts de análise aqui. Bem, vindo aqui no software, a gente percebe o quê? Que a tensão aqui sobre o elemento continua 3,2 volts, como a gente calculou na aula passada, e a corrente, por sua vez, menos 400 miliamperes, que foi o que a gente acabou de calcular. O que está dando menos? Perceba, nesse caso, a corrente está subindo sobre o elemento, sendo que, na verdade, ela deveria estar descendo sobre o elemento. Se a gente vier aqui para os nossos cálculos, eu vou perceber o quê? Opa, a minha corrente está subindo, está saindo pelo polo positivo. Ou seja, eu errei na minha definição de elemento ativo e passivo. Por quê? Não pode sair a corrente pelo polo positivo do meu resistor. Na verdade, ela deveria entrar pelo polo positivo. Então, olha que interessante. Uma vez que você identificou esse erro, falou assim, opa, pera, calculei o teorema de Norton. Só que eu estou fazendo o quê? Pela minha definição, opa, aqui era para ser o polo positivo. Está entrando corrente num resistor com elemento passivo pelo polo negativo. Não deveria, deveria sair pelo polo negativo. Então, basta eu inverter o quê? A minha tensão, a minha fonte de corrente aqui de Norton, ou então inverter essa tensão aqui. Qual seja a inversão que você fizer, vai estar correto. Tá bom? O que eu prefiro fazer? Nessas situações, eu prefiro já ajustar a fonte. Por quê? Uma vez que você fez o equivalente de Thevenin e o equivalente de Norton, você pode relacionar eles. E aí, a polaridade das fontes tem que estar concordante com a definição de elemento ativo. Tá bom? Então, perceba. Nesse caso, como o exercício pedia, assim, mais ou menos V0. Eu fiz o equivalente aqui de Norton, vi que a minha corrente estava entrando por aqui, acertei no valor do módulo dela, só errei o sentido. Então, você inverte esse valor aqui de V0, ou você inverte o da fonte. Como a gente já tinha calculado na aula passada o da fonte, do de Thevenin, baseado nessa convenção, eu prefiro variar aqui, inverter a polaridade da corrente de Norton. Ou seja, prefiro que seja no sentido aqui, ó, pra subir. Tá bom? Melhor assim. Na próxima aula, a gente vai ver como relaciona o equivalente de Thevenin com o equivalente de Norton. E aí, a chance de a gente errar o sinal nesses cálculos é menor. Isso daí tem impacto muito grande? Assim, se você estiver calculando só o módulo, não. Mas se você precisar saber o sentido, sim. Então, tem que tomar cuidado com isso. Tá bom? Bem, eu espero que tenha ajudado vocês. Qualquer dúvida, deixe no comentário. Deixe o seu like aí se você gostou. Acesse a nossa página no Facebook e dá uma olhadinha no nosso blog, sempre tem coisa boa por lá. Muito obrigado. Até a próxima aula.